Os dados são conhecidos, pirataria discográfica em Portugal é quase nula, videográfica aumenta a olhos vistos e em relação às cassetes, somos apenas os maiores a tiratear na Europa comunitária. O material apreendido nos últimos três anos está calculado em cerca de 320 mil contos. Os números são da Guarda Fiscal e estão atualizados até 31 de setembro deste ano. Os prejuízos das editoras só no ano passado ascenderam a quase um milhão de contos. A consequência imediata é que as receitas não são proporcionais aos investimentos. A consequência que vem a seguir é que torna-se muito mais problemática a capacidade de apostar, porque em vez de estarmos a fazer um esforço que é correspondido pelo mercado real, esse esforço é apenas correspondido pelo mercado legal, que não coincide com o mercado real, infelizmente. Até 1987, a quase totalidade do mercado de cassetes pertencia aos piratas. O ano passado, as editoras conseguiram travar o galope dos números, baixaram preços, apostaram em artistas populares e reduziram a pirataria para metade. Por exemplo, bandas sonoras de telenovela, etc. E que de facto conheceram um êxito muito grande, porque é produto legal vendido ao preço do produto pirata. Muitas vezes assisti, ou própria vi, quer dizer, o produto legal e pirata ao mesmo tempo expostos ao mesmo preço e as pessoas nestes casos preferem, obviamente, o produto legal. Para combater a apatia legal, a Direção-Geral dos Espetáculos fez publicar este ano nova legislação. À semelhança da cassete-vídeo, as musicais só poderão, a partir de agora, ser vendidas depois de autenticadas com o selo oficial da Casa da Moeda. Cassetes sem selo são piratas para quem as vende ou produz. Prisão até 3 anos e multas que podem atingir os 3 mil contos, esperam os infratores. Editoras e autores estão de acordo, estão mais protegidos, A lei é suficiente, mas só se for aplicada como deve ser. É suficiente se isto for aplicado com todo o rigor e se os tribunais lhe derem a cobertura necessária. Porque, infelizmente, a brandura dos costumes portugueses leva os tribunais a usarem de uma grande benevolência para com os infratores. É muito raro que penas de prisão efetiva sejam aplicadas, embora já o tenham sido em alguns casos. Eu penso que o efeito dissuasor da pena depende muito da sua efetiva aplicação. De norte a sul do país, é em feiras como esta que as cassetes piratas são comercializadas. Elas existem, estão visíveis, há para todos os preços e para todos os gostos, mas quem as vende nega sempre a sua existência. Chegar os cassetes para ali tem assim um aspecto... Mas também há quem afirme ter vivido da pirataria durante algum tempo. Argumentam que desistiram por causa da fiscalização. Antes de chegar às bancadas dos peirantes, a mercadoria é produzida e embalada em pequenos estúdios equipados com aparelhos portáteis. Grande parte do material utilizado é de contrabando, assegura a guarda fiscal. Os arredores dos grandes centros urbanos são os locais escolhidos pelos piratas para construir as fábricas. Prisão é a palavra desconhecida entre eles porque a polícia nunca os apanha com a mão na botija. São descritos como sendo pessoas que buscam lucro fácil em qualquer negócio sem respeito pelos consumidores. As pessoas, quando compram, compram gato por lebre. Normalmente a cassete pirata traz 10, 12 temas de determinado autor ou de determinado intérprete. E quando se põe a cassete a rodar a gente encontra 3, 4, 5 temas, 6 temas o máximo. Os artistas portugueses de clínio popular são os mais pirateados. Marco Paulo, Dinumeira, Amália Rodrigues ou Cândida Branca Flor estão no top. Mas para alguns o facto representa um elogio. É sinal de que a sua música é ouvida por muitos.